Olha, realmente esse pessoal vem comprando esses documentos, comprou esses documentos, jogou em cima da nossa área, querendo tirar a nossa área, e nós não podemos ficar em vão sem esses documentos. Ou nós compram, ajudam e compram esses documentos deles, que não é preciso da área, eles só compram esses documentos, documentos que tem longa distância, que em Deus de conto nós entramos, nós entramos tentando regularizar, tanto com o sindicato, como que seja, comprar o documento, nós tentamos arrumar, e não estão conseguindo, e esse povo vem passando por cima das ordens de tudo, de todo mundo, e não estão lembrando que existe família em cima da área, até pensando que é o Deus dará, mas tem família, nós precisamos de estar junto, ou então comprar juntamente com eles esses documentos, porque é difícil a nossa situação de se ver aqui hoje, num conflito desse, em pleno em 2020, já achava que não existia mais uma coisa dessa, e esse pessoal, sendo, em vemos, criticando nós em cima, judiando, pisando, nós não podemos deixar destino, nós temos que resolver, achar uma maneira, de nós, ou comprar esses documentos deles, ou deixar nós em cima, porque não é preciso da área, o interessante não é preciso dessa área.